Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Presidente, como é que você não viu o atentado contra os presidentes do mundo? Principalmente as pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? Você não conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão do que você achou? Olha, ele foi salvo, para me entender, como eu fui, né? Os mestres dizem que foi um milagre meu terço revido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é algo que vem de cima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.